Além do Criciúma Esporte Clube, a cidade também conta com um time de futebol americano. E o grupo já fez a primeira seletiva de jogadores, pensando agora na preparação para o Campeonato Brasileiro. Atenção e disciplina. Essas são as bases do futebol americano. E para começar a jogar, não precisa ter tanta prática. As seletivas que o Iron Tigers time de Criciúma faz mostram que o esporte é bem democrático. O futebol americano é mais considerado o esporte mais parecido com o xadrez do que com o futebol normal. Porque o futebol americano é montado em cima de estratégia. Onde não importa se você tem um time, vamos por uma linha super forte, musculosa e tal, se ela não tiver o raciocínio lógico e a competência necessária para conseguir executar a função. Então é o que eu digo, assim, tu precisa ter atenção, tu precisa ter, o mais importante de tudo, comprometimento e força de vontade. E o esporte vem ganhando cada vez mais espaço na região. A ideia da seletiva é acolher e direcionar aquelas pessoas que têm interesse em começar a jogar futebol americano. E depois de passar pela seletiva, eles começam a integrar o grupo de desenvolvimento do time. Que é justamente um time para aqueles que não têm conhecimento do esporte ou que ainda não iniciaram uma atividade física ou alguma coisa do tipo. Esse time é justamente para dar todo esse suporte, esse apoio a quem está interessado, a quem está querendo começar, enfim, conhecer aí um esporte novo, que às vezes nunca viu e tal, tem espaço para ele, o time de desenvolvimento está aí para isso. Essa democratização do esporte está presente na fala de todos os participantes. E realmente dá para perceber que para jogar futebol americano não tem um padrão. Isso também foi o que motivou o Flávio a jogar. Ele começou em 2019 e segue no time até hoje. Para mim, o ponto é a inclusão do biotipo físico. Desde o magro até o grande, até o gordo, até o cara mais forte, tudo se encaixa no nosso time, perfeitamente. A Letícia começou a acompanhar o esporte em 2010. E desde lá o interesse só cresceu. Ela é a única mulher do time e já desempenhou várias funções na comissão técnica. E o senso de coletividade é o que mais chama a atenção dela no jogo. Eu gosto muito da ideia da coletividade que tem no futebol americano. Porque a gente que trabalha com ataque, defesa, time de especialistas, quando a gente está falando, parece que são três times diferentes que não têm uma conexão para que funcione. Mas quando a gente vai desenhar as jogadas, quando a gente vai pensar no time, cada uma das peças tem que estar muito alinhada e muito afinada para que funcione. Então ela tem um senso de coletividade muito grande no futebol americano. E depois dessa seletiva, o foco do time é a preparação para o campeonato brasileiro. A princípio é a nossa chave, a primeira chave, que é a fase de grupos. Ela é uma chave mais regional, então provavelmente a gente vai estar enfrentando times do Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. A gente tem jogos em casa, nossos jogos em casa costumam acontecer aqui na SITIC. E também nós temos jogos fora, que aí a gente vai até a casa dos nossos adversários para estar enfrentando eles. AIDO! 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 A